A pessoa agitada fica andando para lá e para cá, achando que vai resolver o problema. Costa, cariça, liga o celular. A síndrome do celular é espetacular. A pessoa se sente a pessoa mais importante desse mundo. Eu tenho tanto dó e raiva dessa expressão. É uma pena. Esse aqui desfilando na frente dos outros. Não, 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 não. Sim, senhor. Sim, manda, não, pode mandar, pode, mas faça isso imediatamente. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá. Olha, olha, eu vou desligar, tá, tchau. Falou com ele lá, aí, tudo certo, falou, é. Ah, tá, não tem problema não, olha, eu tô chegando, viu, é. Tem um botãozinho em cima, chama pover. É pra você apertar ele ali, aperta aquele pover, desliga aquele negócio na hora, rapaz, é que é uma beleza. Hoje as pessoas não têm intimidade nem pra falar no telefone. Parece que desfila pra todo mundo ir. Nervoso, digitado, corre, vai lá, corre pra cá. Calma. Não adianta. Resolve. Não, então calma. Senta aí, espera pra ver. Você pode resolver o problema? Não, então já tá resolvido. Mentira, é isso? Tá resolvido. Jesus só vai entrar em comunhão conosco na medida em que nós entramos em comunhão com ele. Intimidade. Os problemas da minha vida íntima. Eu não posso falar pra qualquer um. Oh gente, vocês já notaram como as pessoas hoje em dia expõem as intimidades assim a torta direita? Que coisa medonha, que coisa nojenta. Que coisa medonha, 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 que coisa medonha